E aí galera, lá vai uma aí Às vezes a gente se engana E comete alguns erros Eu busco uma pessoa errada Às vezes uma pequena mentira Acaba com tudo Com toda uma vida E depois não adianta fazer mais nada Porque o estrago já foi feito Isso aí, o Scott Felipe Mandando som de primeira pra galera Valeu